Senhora Nossa, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Foi seguindo os passos da Virgem Maria que chegamos hoje até este hospital Jaime Santos Neves. A fim de que acompanhados por ela pudéssemos encontrar com todos os profissionais da área da saúde. Que aqui trabalham, de fato, a Virgem das Alegrias deseja pousar seu olhar sobre os médicos, médicas, sobre os enfermeiros, enfermeiras. Bem como todo o corpo clínico e administrativo e o pessoal da manutenção. A visita da imagem de Nossa Senhora da Penha ao hospital, referência do estado da Covid-19. Foi muito marcante. Marcante que aqui deste hospital, dezenas, centenas de famílias fizeram a experiência de Maria. Que ela, como mãe, olhe pelos seus filhos e filhas que estão na frente, na frente do cuidado das vítimas desta pandemia. Foi bom, foi marcante. Valeu a pena, de fato, estarmos aqui. E a imagem dela voltada para este hospital. A visita da imagem de Nossa Senhora da Penha, aqui no hospital Jaime Santos Neves, é um gesto muito simbólico, muito significativo, da presença da mãe junto àqueles que estão sofrendo nos leitos dos hospitais ou também em outros lugares. Bem como também reconhecer, valorizar e apoiar todo o trabalho dos servidores da saúde. Ela quer simbolizar a sua presença em todos os outros hospitais do nosso estado, como também o nosso Brasil. E pedir a ela a sua bênção, a sua ternura de mãe, sobre todos os nossos doentes. E também de um modo muito especial e carinhoso para aqueles que estão cuidando, o pessoal da saúde. Para que tenham paz, paciência e força e coragem na ajuda para a gente vencer essa pandemia e esse Covid-19. Que a Virgem da Penha abençoe a todos os doentes. Assim seja. Amém. Amém. Amém.